Bem pessoal, vamos aqui para a questão 34 do Enem 2006. Em certas localidades ao longo do Rio Amazonas, são encontradas populações de determinada espécie de largato que se reproduzem por partenogêneses. Essas populações são constituídas exclusivamente por fêmeas, que procriam-se em machos, gerando apenas fêmeas. Isso se deve a mutações que ocorreram ao acaso nas populações bissexuais. Há várias afirmações seguintes relativas a esse processo de reprodução. Na paternogênese, as fêmeas dão origem apenas a fêmeas, enquanto nas populações bissexuadas, cerca de 50% dos filhotes são fêmeas. É, mais ou menos, né? 50%, né? Então, verdadeiro. Se uma população bissexuada se mistura com uma que se reproduz por partenogênese, esta última desaparece? Muito provavelmente, porque vai virar só reprodução bissexuada. Na paternogênese, um número X de fêmeas é capaz de produzir o dobro do número de descendentes de uma população bissexuada e X indivíduos, uma vez que nesta só a fêmea põe ovos. Se uma população bissexuada se mistura com a que se reproduz por partenogênese, esta última desaparece? Não, não desaparece, não, porque as novas fêmeas já têm a mutação, né? Ah, li muito depressa, não é? Falso. Na paternogênese, o número X de fêmeas é capaz de produzir o dobro do número de descendentes de uma população bissexuada de X indivíduos, uma vez que nesta só a fêmea põe ovos? Isso sim, né? Eles têm igual número de elementos. Na bissexuada, metade são machos que não põem ovos, então a outra todos põem ovos. Beleza, então são verdadeiras 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3, letra C, 1 e 3, com certeza. Cuidado, hein? Fui lendo rápido demais e quase que errei. Vamos para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí